Público de volta nos estádios. O governo espanhol anunciou nesta quarta-feira que as duas últimas rodadas do Campeonato Nacional de Futebol vão contar com torcida nas arquibancadas. De acordo com o ministro da Cultura e Esportes, José Manuel Rodrigues Uribes, uma capacidade de até 30% dos estádios vai ser autorizada em regiões com menor nível de infecção e público máximo de 5 mil pessoas. Isso significa, por exemplo, que em Valência, onde a situação sanitária é muito boa, para partidas das equipes do Vídia Real, Valência, Elt ou Castelhon, na primeira e segunda divisão, vai ser possível contar com o público. A situação sanitária da região foi classificada como nível 1, ou seja, com incidência de Covid-19 igual ou inferior a 50 para cada 100 mil habitantes. O público vai ter que usar máscara FFP2 e vai ter a temperatura ferida ao entrar no estádio. Na vizinha Portugal, uma medida parecida também foi anunciada nesta quarta. Os jogos da última rodada do Campeonato Português vão acontecer com 10% da capacidade de cada estádio, com presença apenas da torcida do clube mandante. O protocolo vai incluir ainda um teste rápido de Covid-19 em partidas vistas como eventos-teste para permitir o regresso do público aos estádios. Próximo dia. Sua notí. Obrigado.